Ah, Mega Dicas Automotivas na área de novo. E turma, eu venho aqui também agradecendo de iniciar esse vídeo aqui. Último vídeo que eu fiz sobre GNV, regulagem de GNV terceira geração. O pessoal gostou bastante, deixou bastante comentário lá. Agradeço a todos que gostaram do vídeo, assistiram o vídeo. Vou deixar aqui na descrição ou no card, esse vídeo sobre regulagem de GNV terceira geração. Então esse vídeo aqui de hoje é limpeza e lubrificação das guias do vidro. Isso vai melhorar bastante, o vidro vai subir mais suave, vai fazer menos força no motor ali, na parte elétrica do vidro e tal. E se for um vidro manual, você vai fazer menos força. E o que eu vou utilizar aqui é o seguinte. É um paninho, eu estou usando aqui uma espátula, depois eu vou mostrar para vocês porque eu vou usar essa espátula aqui. Não precisa ser uma espátula igual a essa, mas que se de repente vocês tenham aí um pedaço de, sei lá, uma madeirinha bem fininha. Ou uma capa de caderno, capa dura. Depois eu vou mostrar para vocês aqui. Esse veja aqui, turma, não está puro. Tem só um pouquinho aqui de veja, pouca coisa e o resto eu completei com água, tem que ser diluído. Você pode até usar o veja forte, sem estar diluído. Mas nesse caso aqui é interessante que esteja diluído. E um silicone spray. Então eu vou mostrar como que a gente vai utilizar. Primeiro tem que ser feita uma limpeza para depois ser feita a lubrificação. Se você lubrificar em cima da sujeira, não vai ficar 100% não. Então, vamos lá. Bom, eu já umedeci aqui o pano e a espátula vai ser para vocês fazerem o que? Exatamente isso daqui. Aqui vocês têm um pouco de pedra para passar aqui na canaleta. Está um pouco umedecido, vou mostrar para vocês aqui. Vocês vão colocar aqui no meio da canaleta. Não vai prejudicar esse aveludado que tem aqui, esses pelinhos, não vai prejudicar. Então isso aqui é para fazer uma limpeza mesmo. Fazer uma limpezinha. Aí como é que já sai bem sujo. Passando aqui na canaleta, toma cuidado. Olha só, vai passando sujo. Então é importante, vai trocando o lado do pano aqui. É importante fazer essa limpeza. Não tenha dúvida. Do que simplesmente colocar o silicone direto aqui. Então não tem muita lógica para você passar o silicone em cima de sujeiro. Claro que não vai limpar 100%, deixar zerado. Mas pode ter certeza que vai ficar bem melhor. Mais um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Vou umedecer mais um pouco aqui o paninho. Vou umedecer mais um pouquinho aqui. Lembrando que esse aqui não é um veja puro. E sim uma mistura de um pouquinho só de veja e o resto de água. Pronto. Bom, vamos passar aqui de novo. Gente, sai muita sujeira, né? Vou trocar aqui a parte. A parte da lubrificação é uma parte importante. Porque eu não gosto muito de passar aqui, tá? Se for passar aqui tem que ser bem pouco, porque senão o seu vidro vai começar a ficar com resíduo do silicone, né? E não é o que a gente quer. Então, deve-se passar somente aqui nas laterais. Aqui embaixo eu não vou passar. Mas você pode passar, como eu falei. Mas tem que ser uma quantidade bem pequena. Mas nesse caso aqui eu vou passar somente nas laterais. Tá? Então, já tá beleza. Só pegar mais uma partilha aqui do pano aqui. Aqui já tá ok. O silicone spray, turma, pode ser qualquer um, né? Da sua preferência aí, não tem problema nenhum. Eu não vou falar aqui em questão de marco, mas pode ser qualquer um que vocês fizerem. No caso, esse daqui tem um perfuminho e tal, mas não faz diferença nenhuma. Tá? Então, olha só. Não passar exageradamente, tá? Passar uma quantidade razoável, mas não lambuzar muito. Dê um excesso, pega o paninho e tira. Tá? Eu gosto de passar sempre de baixo pra cima. Mas isso também é uma questão de preferência. Você pode passar de cima pra baixo, enfim. Não há problemas. Tiro o excesso, se for necessário. Fazer o teste lá do vidro. Então, vamos fazer... Então, vamos fazer o teste aqui, né? Vamos subir o vidro um pouquinho, né? Subir aqui o vidro. Com certeza, a máquina do vidro, né? Ela vai trabalhar mais leve, mais suave. Tá? E o importante da limpeza, turma, é realmente tirar aquela sujeira que fica impregnada de poeira, né? Sujeira mesmo, chuva. E fica juntando aquela sujeira toda ali. É pra você poder limpar e poder passar o silicone. Ah, eu posso passar o silicone direto, sem limpar? Pode, mas aí você continua criando uma crosta ali, né? E aí não é muito legal, não. Tá? Então, olha. Até se for o manual, né? Você vai sentindo ali, né? No braço ali, que ele tá ficando um pouquinho mais pesado. Né? E aqui com a máquina, né? Com o vidro elétrico. Aí você só vai realmente sentir que o vidro tá subindo mais devagar quando ele começar a agarrar bastante. Tá? Porque essa maquininha aqui é bem forte. Essas maquininhas de vidro aqui são bem fortes. Beleza? Então, olha aí. Ficou bacana. Valeu, meus amigos. Aquele abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.